Vamos aproveitar então agora e falar do Ultraman Blazer, porque é bom que ficou essa combinação de falar a cada 15 dias de dois episódios, porque a gente pegou agora um episódio duplo, então dá para falar dessa história completa. E Gil, da última vez que a gente comentou aqui do Blazer, acho que a gente combinou nas opiniões aqui que a gente achou que tinha ficado meio mais ou menos, tinha ficado um pouco fraco os últimos dois episódios, mas agora, pelo menos para mim, voltou a subir o nível e olha, eu achei fantástico esse episódio duplo em tudo, em história, com o monstro, com o vilão, o professor ali que deu aula para o Guento e que o vice-capitão, inclusive é fanzaço dele, fez um personagem excelente e que em alguns momentos a gente até simpatiza com a ideia dele de aniquilar boa parte da humanidade, né? O episódio 7, quando começou, você vê que a série está mantendo assim a mesma atmosfera, vai? entre humor, seriedade, personagem, né? Isso ela manteve. Mas no episódio 7, quando começou, pô, calor, negócio do sorvetinho, arco-íris desinvertido, tal, monstro de chuva, arco-íris, me lembrou até o Gamera vs Barogon, até esse negócio do arco-íris. E aí, foi como você falou, né? Tipo, o empresário desse professor aí que é especialista em caju, então, escreveu o livro, o Guento e o Teruaki curtem ele, tal, o Guento tem essa história com o cara, né, de amizade, até então, para mim, estava na verdade normal, assim. O que eu senti, o que ficou interessante para mim depois, e eu achei que ele desenvolveu um pouco mais, era as motivações desse professor, esqueci o nome dele, ele claramente quer destruir a humanidade, né, porque a humanidade, para variar, é culpada por tudo, todas as merdas do mundo, né, cara, que quebrou a harmonia, diz que os cajus e os humanos deviam a harmonia, e os humanos resolveram um, né, caçar caju e deu merda, tudo bem. No 7 aí, nem no 8, né, se aproxima muito do porquê e como ele conseguiu chegar naquilo que ele chegou, né? Quer dizer, até dá a entender um pouquinho no 8, quando elas estão lendo aqueles livros, a Ami e a Anika, aqueles livros de folclore, né, que fala desse monstro, do Nenji Kagashi, sei lá, whatever, fala um pouquinho dos 7 braceletes lá, do arco-íris e da chuva, mas mostra no 7 uma coisa que eu achei interessante, que eu achei muito bem feito, um flashback desse professor, né, quando era menino, né, com a avó, sei lá, falando desse monstro da chuva, pelo menos eu entendi que é um flashback dele, né, só que depois não se aprofunda muito no 8 também não, só acho que eu senti falta, assim, pô, de se aprofundar mais nas motivações dele, além do, pô, acordei e percebi que os humanos destruírem tudo e os cajus precisam, entendeu? Achei meio bobo. Claro que a Enem 8 também deu, finalmente, Teruaki, pô, o oitavo episódio, o Vice Capitão teve um destaque agora, né, o Teruaki teve o destaque, só porque ele leu todos os livros e era fã do cara, alguém que foi no Earth Garon pra poder combater o monstro, o Kaiju, o Earth Garon com upgrade, né, com basoquinha nova, né, tal. Não tava pronto ainda, eu achei legal também porque eles têm que ir ajustando enquanto estão usando ali, porque eles não tinham testado antes, né, essa nova arma. E eu achei legal que ela foi usada e serviu, né, que a gente vê muitas vezes no Ultraman os caras falarem de arma nova, de um monte de coisa, não vem pra nada, né, cara. Tá aí o Art DC aí pra contar a história, né, cara, que vive montando arma nova, mas quem resolve tudo sempre é a Ultraman, né, isso aqui, a arma ajuda. Que, ó, oitavo episódio não tem forma diferente pro Blazer, o Blazer só tem uma forma até agora, ele varia o uso que ele dá pra aquele poder dele, transformou em anzol, transformou em lança. Porque quando ele, quando quebra os braceletes e o monstro absorve o poder, e depois o Blazer absorve também, eu achei que, e vira lá uma moeda, eu achei que fosse ser uma forma nova, com a forma arco-íris. Eu pensei que ia ser isso. Mas acabou sendo só um poder, acabou sendo só um poder, e assim como você, eu gostei de ser só um poder. Achei legal manter essa sobriedade assim com o negócio. E aliás, foi isso que você citou, foi a primeira cena no Blazer que apareceu, digamos assim, o lado de dentro, que apareceu a mão do Gento, como se ele tivesse transformado em Ultra, porque diferente do que a gente acompanhava agora na série da nova geração, a gente não vê o Gento como Ultraman, que geralmente dá aquele close na pessoa, a reação dela. Não tem isso, ele tá ao estilo das séries da Era Showa. E uma coisa também que eu vi, e eu vi também em alguns fóruns gringos, é que todo mundo teve o mesmo pensamento, creio que você também, que o Gento, quando ele tá desmaiado no começo do episódio, porque no final do primeiro episódio, no final do sétimo, o Erfogarão tinha sido abatido, no começo do oitavo ele tá desmaiado pra estar no hospital, e a impressão que dá é que é o Blazer tentando se comunicar com ele, e não um sonho. Mas é que é tão sutil, é tão rápido, e é tão qualquer coisa no episódio, que você não leve em consideração, porque não muda nada pra você. Mas eu vi muita gente em alguns fóruns gringos aí, falando que, ó, eu tô achando que essa parte aí, eu tive a mesma sensação, né, era o Blazer tentando se comunicar com o Gento. Interessante, né? Sim. De novo, eu vou repetir o que eu falei no nosso primeiro review aqui, tá? O que continua me deixando interessado na série, é o background do Gento, que até agora não deu muito pra explicar porque é tão foda, e quem é o Blazer, né, cara? Da onde é o Blazer, né? A gente não sabe nada do Ultraman até agora, né? Mas é esse mistério que tá tornando interessante, e a forma diferente que a série tem sido conduzida dos Ultras anteriores da nova geração. Eu ainda acho, tá? Ainda acho que a turma da equipe ali da Scard tá precisando de mais desenvolvimento, assim. Porque os episódios centrados neles, o único que eu senti que deu pra sentir um pouco mais do personagem foi o da Amy, o da Anri, que continua achando fraco, e a Sunoba, que foi verdade legal, e a Sunoba, mas não desenvolveu ele. E esse não desenvolveu o Teruato também. Deixou ele mais próximo do Gento, mas não desenvolveu ele em nada. É, e no próximo episódio, acho que é a primeira vez que a gente vai ter um monstro do passado, porque até agora todos os vilões eram inéditos, né? Criados por a própria série do Blazer, e agora vem aí o Garamon. Eu não tenho como não olhar pro Garamon, porque eu conheci o Garamon como... Ah, de Kaiju, né? Isso, de Kaiju. Eu conheci o Garamon como Pigumon do Ultraman, que apesar de ser a mesma roupa, é outro monstro, né? O Pigumon. O Garamon é o do Ultra Q, o monstro robô gigante, e que vai estar de volta aí pra ameaçar a humanidade. E então ele remete lá, antes do Ultraman, né? A série do Ultra Q ainda. A impressão que eu tenho, impressão, gente, porque, pelo amor de Deus, é só um fã de franquias infantos juvenis, que já tá assistindo, e ficou com um feeling, assim, um sentimento, né? Que eu acho que eles... O Blazer foi tão na correria que o visual é rascunhado. Eles tão no episódio 8, já fizeram uma recapitulação, não tem forma ainda nova pra vender mais brinquedos, sabe? Tudo é no rascunho. A impressão que eu tenho é que os caras iam fazer, provavelmente, lá, o Gaia novo, e desistiram e correram com alguma coisa aí pra entregar. Eu espero estar errado, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu ainda continuo achando interessante, mas muito por causa dessa atmosfera mais séria, assim, que eles tão criando. E essa... Pô, quem é o Blazer? Ele pode de qualquer lugar, não sei se ele é na nebulosa. Né, cara? Não sei se ele é na nebulosa.